Perdão, eu estou te ligando, amor, neste momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, só a respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração veio pra te dizer Estou bugueiro Morrendo, roubendo Tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sei que é o carinho O mundo que vai tão vazio Os dias que eles são tão frio As noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sentia nada com sua partida Mas como o sonido não sentia o sol Estou bugueiro Morrendo por dentro Tanta saudade Tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minha fantasia Vida, devolva minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Sem teu carinho Sem teu carinho Meu mundo que vai tão vazio Os dias que eles são tão frio Os dias que eles são tão frio E as noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor Vida, devolva minha fantasia Vida, devolva minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo que vai tão vazio Meu mundo que vai tão vazio Os dias que eles são tão frio E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho O mundo que vai tão vazio Os dias que eles são tão frio E as noites me trazem A dor desse amor